A Polícia Nacional da Venezuela publicou uma montagem nas redes sociais nesta quinta-feira com a ameaça ao Brasil, uma foto borrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e, ao fundo, a bandeira brasileira. Além disso, a frase Quem se mete com a Venezuela se dá mal, em tradução livre. Isso se dá após o governo venezuelano criticar o governo brasileiro após um veto à entrada do país nos BRICS, Para que uma nação seja aceita como integrante, pleno ou não, do bloco, é necessário consenso entre os membros. De acordo com Américo Martins, analista de Internacional da CNN, por mais que o país sul-americano tivesse apoio da Rússia, nação que atualmente preside o BRICS, Lula determinou pessoalmente que o Itamaraty bloqueasse a entrada da Venezuela. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, já havia usado a expressão publicada pela polícia para se referir ao veto. Abre aspas Quem tentou calar ou vetar a Venezuela no passado se deu mal. Quem pretende vetar ou calar a Venezuela nunca conseguirá. A Venezuela não é vetada nem calada por ninguém. Vão se dar mal. Fecha aspas Exclamou Maduro Deixe comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o portal O Povo através do link na descrição. Deixe comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal.